E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, estamos iniciando a nova série aí, Terra-média Sombras da Guerra, continuação de Terra-média Sombras de Mordo. Esse vídeo é graças ao Hype Games, nova parceria aí do canal. Você que tá afim de comprar o Sombras da Guerra, o preço mais barato no mercado, pelo menos a última vez que eu acessei, tava mais barato de todos os outros sites. Hype Games, primeiro link na descrição. Não só o Sombras da Guerra, se você quer jogos pra PC, Hype Games, primeiro link na descrição, acessa lá, dá uma força pro canal. Se der tudo certo com a parceria, teremos mais jogos no canal, quem sabe no futuro sorteio de jogos, não sei, depende de vocês. Primeiro link na descrição, vamos parar de enrolação e vamos iniciar aí a série, né, que vai ser do início ao fim do jogo. O jogo tá sensacional, cara. Eu vou falar com vocês no decorrer do jogo. Vamos iniciar um novo jogo aqui, sim. Bora lá. Dificuldade normal que eu quero mostrar a campanha pra vocês. Não quero mostrar toda a habilidade do Redinho. Vamos lá. Começa com o loading. Tô de bola. O loading eu vou deixar. Vou fazer a série completa, né, sem cortes. Vamos a cutscene em um resumo do último jogo. Já tive família. Uma esposa. Que coisa linda. E um filho. E eu os enterrei junto com todos que eu conhecia. Não! O que aconteceu comigo? Estou morto? Você foi banido da morte. E agora vaga entre os mundos da luz e das sombras. Estamos unidos, Dalion. A minha vida e a sua. Quem é você, Espectro? Eu moldei a história da Terra-média. Eu forjei os Anéis do Poder. Celebrimbor. O maior artesão da Segunda Era. Sauron o enganou para que forjasse os Anéis. Ele torturou você e seu povo. Talvez essa dor... Seja o que nos une. Devia ter morrido. Com a minha família. Pensei que desejasse vingança. Mas há apenas um modo de encerrar o ciclo. Derrotar Sauron. Chegou a hora de um novo anel. O mundo dos homens Está acabando. Tudo eu vi. Tudo eu senti. Nas chamas da Montanha da Perdição. Um guardião. E um espectro. Unidos na morte. Forjaram a única coisa que desafiaria o Senhor do Escuro. Um anel do poder. Mas o poder pode cegar quem o busca. E mesmo o mais forte dos elos pode quebrar. O futuro que vi não pode se concretizar. A morte o chama de novo, guardião. Como responderá? Talian. Talian. Isso é tão lindo. Onde encontrou? Ainda tenho alguns amigos em Gondor. O que houve, meu amor? O passado é o passado. Nada pode mudar. Temos que deixar este lugar. Temos que ir. Agora. A morte é demais. Já estamos mortos. Não! 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 Acorde, Daiwan. Acorde, Daiwan. Acorde, Daiwan. Acorde, Daiwan. Acorde, Daiwan. O Espectro o chama. Eu o chamo. Espectro! Onde está? Ele o aguarda. Aguarda! 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 Ele o chama... Dahlia. Dahlia. Calibriwell. Dahlia. Dahlia. Eu vou achar você. Beleza. Começamos. Vamo' lá. Esse cara é na fortividade. E pra quem não sabe estou jogando a versão para PC, tá? Vem... Tô cheirando coisa Esses orcs preparam-se para a guerra Lembrar os controles Temos que vencê-la Aqui dá pra passar direto Não precisa passar em furtividade Mas é bom que a gente vai dando aquela treinada Está em busca do Espectro Passar por esses orcs aqui Aranhas não, aranhas não, cara Por que aranhas? Aranhas não, cara O que foi que fizeram com você? Você os fez esperar Aranhas não abrem mão da presa, guardião A menos que haja um prêmio maior Chamei-o aqui por um motivo Devolva-o a mim A sofrer A sofrer Eu já sacrifiquei tudo Não tudo Ainda não Você quer o anel Você quer o anel? Pelo Espectro Pelo Espectro E eu ficarei ao lado dele na sua teia Eu sou Laracna E minha moeda E minha moeda é a verdade E minha moeda é a verdade E minha moeda é a verdade Eu também não o entregaria Despegue seu prêmio Impressionante, guardião Deve valer algo pra você Vai ter seu fantoche Antes que ele morra Você nos condenou, Tarion O poder dela já era grande E você deu a ela o meu Eu coloquei minha energia vital naquele anel Então precisamos recuperá-lo Laracna! A guerra que veio travar não é aqui O anel foi perdido Concentre-se em Minas Itil E nos exércitos do Senhor do Escuro que a cercam Concentre-se no Palantir Sauron não vai parar Até ter toda a Terra Média dominada O Palantir deve ser protegido Minas Itil Minas Itil Preciso saber se a visão de Laracna é a verdade Rapaz! Esse jogo tá sensacional, cara! Feito de Cines Perfeito! Versão pra PC, né, cara? Aquela qualidade gráfica Tô jogando no alto Algumas coisas personalizadas Mas tá sensacional Tô curtindo pra caramba E vocês? Atum, o Cerco de Minas Itil Vamos lá A Aranha nos mostrou a verdade A última fortaleza de Gondor em Mordor não pode cair Para o caos de Minas Itil Go'nun Toque de Minas Itil Quando eles virem Para o caos de Minas Itil Esos O Palantir é nossa missão. Precisamos pegá-lo antes que caia nas mãos de Sauron. Os seus exércitos serão invencíveis. O destino da cidade não importa. Não vou deixá-los serem mortos como meus irmãos no Portão Negro. Precisamos fazer algo. Eliminar os capitães deve ganhar algum tempo para Gondor. E eles podem levar-nos ao Palantir. Precisamos achar um delator e fazê-lo falar. Vamos lá. Novo objetivo. A gente tem que descobrir informações sobre o Comandante Orc. Vou pular aqui. É uma cidade baixa e é um soldado. Tome a cidade alta e é um rei. Pronto. Mente fraca. Quem lidera a busca pelo Palantir? Beleza. Agora a gente tem que saber informações, né? Vamos lá. Sistema novo aqui eu gostei, cara. Bem parecido com o antigo. Lá do esquerdo são as forças do Comandante, né? Bom, eu vou mostrar só o primeiro para vocês, né? Esse aqui é imunizar ataque à distância. Encoraja aqueles que lutam ao seu lado para ajudar ele. E as fraquezas dele. Fica atordoado em ataques furtivos. E também pode ser ferido com execução. Pressionando Y e B. No caso, eu estou jogando versão para PC. Mas estou jogando com o controle do Xbox One. Tranquilo? O restante eu não vou mostrar, né? Porque é a mesma coisa. Vamos lá. Tranquilo, vamos procurar mais informações. Uma coisa que eu achei muito bacana, cara. É a otimização nesse jogo. E as cutscenes estão em 144 frames, cara. Isso é muito bom. Vou pegar mais informações, cara. Ué, eu matei o cara que era para a informação? É sério? Jurava que estava ali em cima o outro cara. Ele não me viu, né? Ele me viu. Vou pegar a informação ali logo. A gente vai fazer muito isso no game. Muito. Pegar a informação aí sobre os capitães para conseguir chegar até eles. Nossa. A execução no... No Terra-média é aquela coisa, né, cara? Mais informação. Show de bola. Tô bem atrás, gente. Fiquem ele! Não se acostumem. Faremos bastante isso no game, na série. Bichinho bonito. E sempre aquela beleza dos orcs, né, cara? Aquela coisa linda. Modelo. Os orcs modelo. Vamos lá. Bata um orc aqui só. Caraca, esse orc é resistente, moleque. A execução. Nossa. Vamos lá. Vamos usar aqui a visão além do alcance. É, não tem ninguém de informação aqui, não. Olha lá. Eu vou me basear bastante no avanço da campanha. Talvez eu faça um vídeo com missões aleatórias. Missões secundárias, né? Ei! É o nunca morto! Achei que ele tava morto. Ele tá! Talham o arco. Aí sim, hein. Tô sentindo falta. Vamos lá. Modo a distância. Segure ILT para minar com o arco. Segure IRT para carregar seu arco e causar mais dano. E solte IRT para disparar. Disparos carregados na cabeça são devastadores, né? Quem tá acostumado, né, com... O... A versão... De sombras de morda. Já tá acostumado, né? Ah, então... Ai, não deu tempo. Merda. Redin não controla sempre aquela habilidade, né? A situação não é boa para os gondorianos. Temos que ajudar. O palantir é um artefato poderoso. Se acaso nós o tivéssemos, poderíamos virar o jogo. Ih, mano. Consegui. Foi difícil eu conseguir. Vamos lá. Pegar as flechas aqui. O jogo tá muito bonito e muito otimizado pra mim. Pra mim... Ah... Tô rodando a frames altos de boa. Qualidade alta. Temos que atacar os capitães. Vamos lá. A flecha... A sinalização de vida, flecha ali, tá bem legal. Ah... Eles evoluíram, né? Com... Com os problemas do primeiro, né? Na verdade não eram problemas, né? É evolução mesmo. O mundo espectral revelará a sua presença. Escoff. Mestre de batalha. Comandante dos senhores da guerra. Vamos ver a fraqueza dele? Ah... Fica atordoado a ataques furtivos, né? E... Ah... É a mesma coisa que a gente tinha visto lá. Vamos embora. A gente por aqui. Tá. Boa. Movimento X1 agora? O cara é ali embaixo. Será que dá pra gente pegar ele furtivo? O Talion, ele é um cara... Que escala bem as paradas, hein, cara? E não tem nenhum lugar pra segurar ali. E o cara... Nossa, eu... A pedra saltou ali, quem viu? Ah... Não... Provavelmente eu não vou conseguir, cara. Pegar ele em furtividade, mas... Vou tentar. Atrair. Deixa eu ver. Vê se ele vem. Que surpresa. Não tem um esvisto bêbado perto do fazedor de Krok. Por Gondor! Por que ele não tá encontrando? Tem alguém espreitando. Você morrerá aqui, ó. Rápido, homem! Tive que soltar, senão ele ia me dar uma porrada ali. É uma mulher atacando os caras ali. Vou ajudar ela. Vingarei os meus irmãos! Queria pegar ele em furtividade, mas... Não deu muito certo. Acho que agora dá certo. Pera aí. Nunca tomassem a furtividade! Vou ajudar ela. Não dá pra impedir esse ataque. Seus irmãos foram mortos e retalhados. E não há nada que vocês possam fazer. Relaxa, filho. Você vai morrer. As últimas palavras. Esses caras estão me seguindo, cara. Agora, hein? Não finalizou, não. Pertei pra finalizar. Ele me deu uma banda? Foi isso mesmo? Pera aí, mulher! Ele é meu! Vamos empapar o meu kill, cara. Nossa, partiu ele no meio? É isso mesmo? Equipamento. Derrotar capitães permite que você forje equipamentos poderosos. Você pode administrar esses equipamentos no inventário. Isso é bem bacana. Isso vem da primeira versão, né? Aqui ele diz, explicando novamente. Beleza. Level 5. Tá. Vamos usar esse novo equipamento. Tá level 5, o outro tá level 2, level 3. Vambora. Por que está aqui sozinha? Meu grupo ficou preso na Cidade Baixa durante a noite. Quantos deles haviam? Não, bastante. Minasidio ainda resiste. Estamos pra perder a Cidade do Meio, Guardião. O portão será fechado se ainda não foi. Precisamos chegar lá o quanto antes. Estarei logo atrás. Espere. Qual o seu nome? Idril. Talion. Não fique pra trás, Talion. Perdemos homens demais hoje. Simbora. Ouviu isso, Guardião. Estão fechando o portão. Então vamos abrir caminho até lá. O sargento Tarendor vai precisar da nossa ajuda. Vamos. Nunca tomarão essa cidade. Vamos seguir Idril. Pensamos que era o fim. Pensei que era Idril. Muito obrigado. Olhe nele. O sistema de combate é igual ao do anterior, então muito fácil. O sistema de combate é igual ao do anterior, então muito fácil. Isso é igual a visão de Laracna. Se Sauron conseguir o Palantir, toda a Terra-média irá sofrer esse mesmo destino. Melhor morrer hoje do que amanhã. A coisa não está boa. As coisas não estão bem há semanas. Tem uns Orcs que são muito resistentes, cara. Cê é louco. Ah, tirou não. Vamos lá. Tô com o outro cara ali, velho. Nossa, levou geral. Ué, apertei e não pegou não. Nossa. Tu viu? Ele quebrou o braço do Orc, velho. Ele é louco. Rápido, guardião. Tô indo, calma. Tá me atrapalhando. Ela corre, hein, cara. Rápido, embaixo do portão. Vocês ouviram? Mexam-se. O que está fazendo? Não vou demorar. Vá. Mande os arqueiros darem cobertura. Beleza. Ataque forte. Segure o X para aparecer o Gládio. E solte para realizar um ataque vasto e forte. Segure o X. Beleza. Ah, eu curti, hein. Vem. Vem. Nossa, da hora, hein. Só que não dá tempo para fazer. Vem, vem, vem. Vem. Ai, não deu tempo. Agora vai dar. Eita, morreu queimado. Ah, essa foi boa, hein. Perdemos a cidade do meio. Nos fizemos pagar por cada centímetro de chão. Mas agora eles a tomaram. Nosso destino será decidido aqui. A muralha interna é mais forte. E temos o dobro de arqueiros. Não seremos páreo para o seu efetivo, nem ferocidade. O nosso povo já resistiu às forças de Sauron antes. Mas coisas foram perdidas para sempre. Sim, claro que foram. Vá para o grande salão. Proteja as relíquias. Meu lugar é aqui. Garanta que serão levadas para Renetanum. Isso é uma ordem? Precisa entender. Temos que proteger o que é mais precioso, custe o que custar. Sim. Isso é uma ordem. Então será feito. Mas voltarei à muralha antes do próximo ataque. Um guardião do Portão Negro? Ouvi que todos haviam morrido. Ouviu a verdade. Se veio lutar por Minasite, o guardião. Que são as posições, general? Reporte-se ao capitão Baran. Não vem para o seu exército, general. Vem pelo Palantir. Para mantê-lo salvo. Proteja a cidade e o Palantir estará salvo. Porém, nossos grupos de incursão caçam capitães inimigos na Cidade Baixa. Quero espalhar terror entre os inimigos. Sim. Está na hora de sentirem medo. Os homens estão reunidos, general. Missão concluída. Sociedade. Ponto de habilidade obtido. Vamos lá. A gente vai usar os pontos de habilidade agora. Bacana. Segurar o botão. Agilidade élfica. Vamos usar aqui. Precisamos obter o Palantir imediatamente. A cidade está enfraquecida e não aguentará muito mais. Não podemos abandonar os gondorianos assim. Castamir tem razão. Se protegemos a cidade, protegemos o Palantir. Veja. As torres têm a sua marca. Essas já foram minhas torres. A corrupção de Sauron se estende além dos limites de Mordor. Ele zomba de mim. Elas lhe dão visão. Mas não sem o Palantir. O cerco de Minasítil proteja o Palantir. Não complete as missões para evitar que ele caia nas mãos de Sauron. Vamos ver aqui o mapa. Inclusive o mapa está sensacional. Uma evolução muito boa. Eu gostei muito desse mapa aqui. Dá para ver direitinho as construções. Onde você está. Aqui. Estou na ponte aqui. Beleza. Ponte não. Essa parte alta aqui. E a gente tem que ir nessa parte aqui. Acabaremos com seu domínio sobre Minasítil. Mudaremos o rumo da guerra. Galera. Vou ficando por aqui. Esse capítulo aqui é um pouco mais curto. Mas em breve teremos mais episódios. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando trazer uma qualidade boa. E espero feedback positivo de vocês com um gostei. Quem puder compartilhar. Isso ajuda demais. Imensamente. Novamente. Eu queria agradecer toda a equipe do HypeGames.com Acesse o primeiro link na descrição do vídeo. Isso ajuda também para caramba o canal. Gostei. Compartilha. Acesse o primeiro link. Dá uma conferida lá na loja. Muito obrigado por tudo. Espero vocês no próximo capítulo aí. De Terra-média. Sombras da guerra. Mano. Sensacional. A qualidade desse jogo está muito bacana. E eu estou curioso para saber o desfecho dessa campanha. Um abração a todos. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.